Boa noite a todos, bem vindos ao Caminho da Luz, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês nesta noite, para que a gente comece o ano aí com pensamentos positivos, com a nossa fé em Jesus, nossa fé em Deus e todo ano quando a gente começa, lógico a gente exige um pouco mais daqueles que frequentam a casa espírita, por isso mesmo a Marlene me colocou para fazer a palestra hoje, tá bom gente? Então vocês já vão começando exercitando a paciência e quando a gente come mais mesmo, não tem problema Carlinhos, você vai lá fazer a palestra, mas nós vamos mandar preparar o chão para todo mundo, vocês veem que coisa maravilhosa, né? Vamos clarear, começando a clarear pelo menos do chão, se a gente não conseguiu ainda clarear as mentes, a gente vai começar pelo chão, até o final do ano, está todo mundo bonitinho, todo mundo aí com a mente brilhante. Bem, nós estamos começando o novo ano e é interessante como a gente tem a capacidade de olhar para trás como se o ano anterior fosse algo diferente. A gente olha para trás, reúne toda a família no final do ano, faz aquela comilança danada, né? Só por Deus, né? A gente esquece ali porque se olhar o quanto a gente come, o quanto a gente desperdiça, o quanto a gente bebe, mas tudo bem, a gente merece. Final do ano, vamos aproveitar a última semaninha para a gente relaxar, obter forças para começar o ano com aquela ideia renovadora que nós temos. Porque eu acho que muitos de vocês que estão hoje aqui, começaram a vir na Casa Espírita, no Centro a Caminho da Luz, no ano que passou. E eu acredito que os que vieram aqui não vieram porque as coisas estavam maravilhosas, tinham ganhado na Mega Sena, né? Normalmente a gente vem para o centro e aproveitando, tem algum dos quatro ganhadores da Mega Sena aqui, não? Pois é, por isso que vocês estão aqui. Porque se tivessem ganhado na Mega Sena, bye bye, vocês estavam fazendo assim, né? Não tinha mais por que vir ao Centro Espírita, porque a gente só procura a Casa Espírita, a Igreja, quando a gente tem um problema. Enquanto está tudo bem, Deus é maravilhoso, a gente nem se lembra dele. Agora, quando a coisa começa a pegar, e a gente não vai encontrando saída, e vamos nos desequilibrando, aí a gente busca a Casa Espírita, busca uma Igreja, busca uma Igreja Evangélica, para ver se a gente se coloca no lugar de novo. O interessante é que se a gente voltar atrás no tempo, quantas vezes nós já fizemos isso na vida? O problema que você está passando hoje, que você veio aqui para o centro para buscar uma ajuda, quantas vezes você já teve esse mesmo problema? várias vezes. E em algumas vezes, você achou que não era possível ultrapassá-la. Mas você ultrapassou e falou assim, não, esse é um ano novo, por ser novo eu vou fazer o quê? Tudo diferente. Porque se você quer ter um ano diferente do que você teve no ano passado, você tem que fazer pelo menos diferente. Porque se não, vai ser igual ao ano anterior. E o que você vai ganhar? Se nós estamos começando o ano, devemos para falar o quê para nós primeiro? Eu preciso fazer algo diferente. Ou eu preciso me tornar uma pessoa diferente. porque aí o meu ano vai ser diferente. Porque se eu ficar na mesma história, vindo no centro, faz o tratamento, se queixa, lamenta, reclama, o centro vai melhorar a vida? Não vai melhorar. A melhora está em nós. Quando nós começamos a repensar o que fazemos, por que estamos aqui? Qual o objetivo da nossa vida? O que eu estou fazendo com as pessoas que convivem comigo? Com as pessoas que me amam? Com as pessoas que me odeiam? A partir do momento que nós começamos a fazer essa reflexão, a gente busca uma antítese, um pensamento diferente para reagir àquela situação que nós estamos convivendo. E por mais que a gente peça para vocês, olha, vamos começar, vamos fazer o tratamento, bonitinho no centro. À noite, uma vez por semana, você faz o seu evangelho no lar. Quando você for dormir, leia um pedacinho do evangelho, faça a sua oração. Quando acordar de manhã, faça a sua oração, que Deus o proteja, que lhe dê fortalecimento para que você enfrente as suas dificuldades de queixo erguido, de olhos para frente. Mas a gente sabe que não é fácil. Se fosse fácil, todos esses... Vocês sabiam que por ano são lançados 5 mil títulos de livros de autoajuda? 5 mil títulos de livros de autoajuda. Que eu saiba que eles só ajudam aqueles que fazem os livros. Porque enche o bolso deles. Vamos falar a verdade. Quantos livros de autoajuda você já não comprou? Eu devo ter lá na minha biblioteca, pelo menos uns 50 livros. Para ver se você tira alguma coisa, se você aprende, se você pode ensinar. Mas você vai perceber que a gente vai ler o livro, vai achar interessante, inteligente, mas que não vai resolver nada na nossa vida. Por quê? Porque nós não tomamos a atitude real dentro de nós, de sabermos quem somos. Porque tem coisa que nem adianta a gente ler, porque eu não consigo entender o que eu estou lendo. Então, essa semana, não ontem, gente. Eu estava, lógico, a gente fica elucubrando, pensando, qual o caminho da palestra. E eu já estava com a palestra formada. Mas ontem eu tive uma experiência, assim, que me deixou pensativo, por não dizer perturbado. Eu fui, na minha família, eu tenho lá uns sobrinhos que moram num lugar muito miserável em Perúbe, lá onde dá enchente, onde dá tudo. E a gente sempre ajudou eles da maneira que pôde, mas, efetivamente, eles nunca conseguem fazer nada. Aí a gente começa a repensar, porque você ajuda, só que a pessoa não se ajuda. Então, a gente fica, você entra no conflito de falar, caramba, eu estou alimentando vagabundos. por que não produzem nada? Não conseguem fazer nada? Em dezembro, eu cheguei lá, estavam me escondendo, um deles estava preso por tráfico de drogas. E meu irmão morreu dentro de uma cadeia por ser um gerente do tráfico de drogas. Teve no pai um exemplo de que o pai morreu dentro do tráfico de drogas. e a gente encaminhando, mostrando para eles o que a vida os transformou, por que eles estavam ali naquela situação, mas, ainda assim, não acabou indo de novo parar na prisão. E ficou um outro que tem 17 anos. E aí, você fica preocupado do que você vai fazer, você tenta buscar alguma coisa, você fala, vai fazer isso, você tenta ajudar, mas as pessoas não andam. E aí, apareceu a oportunidade, a mãe fala, a mãe, né, minha cunhada falou que ele jogava bola muito bem. Ele jogava bola muito bem, eu achava que jogava mesmo, porque quando eu chegava lá, cadê o André? O André está jogando bola. Estava sempre jogando bola. Falei, bem, e eu tenho um amigo que é um empresário de futebol e que tem um projeto lá em Peruíbe e estava chegando lá com 20 jovens de Porto, do Rio Grande do Sul, do interior do Rio Grande do Sul, alguns do Paraná, do interior de São Paulo, era uma peneira de 40 jovens que ele estava escolhendo seis para ir treinar no Barcelona. Falei, pô, vou conversar com um amigo. Conversei com ele, falei, dá para você assistir meu sobrinho jogar? Dá para ele? Não, tá bom. E aí, eu deixei o recado para quem entrasse em contato. Bem, moral da história, não entrar em contato. Eu tive que no domingo, sete horas da manhã, pegar meu carro, ir lá para aquela buraqueira, pegar o moleque, colocar dentro do carro, levar para fazer o teste. Aí, você passa, dá um café reforçado, come um chocolate, vamos lá fazer o teste. Aí, vamos ver, quem sabe, a gente não crê em Deus, não crê que pode fazer alguma coisa. E aí, fui lá, levei o garoto, coloquei um tênis no moleque, vai lá, mostra o que você sabe. Na primeira bola que ele pegou, eu falei, Deus do céu. Na segunda bola, eu tive certeza. Falei, gente, minha filha jogava três vezes melhor que ele. Mas, ele não conseguia. E, quando o técnico falava assim, oh, você vai bater a bola com a perna esquerda, vai amortecer no joelho direito e bater com a esquerda, acabou. O moleque não sabia o que era a direita, o que era bater com a esquerda. quando foi fazer o dois toques lá, o moleque ficou perdido, parecia um passarinho que voava, não sabia para onde, não sabia se ele fugia da bola, se ele... moral da história. Eu saí dali, eu falei, gente, aí ele falou, saiu, né, viu o quê? E aí, e aí, tio? Rapaz, mas tu é ruim. Deus do céu, como você é ruim, mas fica tranquilo, que nesses 40 também, tem 35 que acham que jogam alguma coisa. Na realidade, se aproveitasse 5, dali dos 45, a gente já sabe quando a pessoa joga. Aí eu falei assim, eu fui sem noção para acreditar em mãe. Alguém já falou, gente, se eu fosse um terço, se eu fosse bonito, um terço do que minha mãe achava que era bonito, eu parecia com o Brad Pitt. Que é verdade. Quando mãe fala, você não pode acreditar no que mãe fala, porque para mãe, o filho é maravilhoso. O moleque era igual, como é o mais famoso agora aí, o dos Santos, para ela era igualzinho. primeiro, eu sem noção de ter acreditado em mãe, aí leva o menino lá que não tinha noção nenhuma, que não jogava nada, se junta com mais 35 que acha que joga alguma coisa, olha só, saíram lá do fim do mundo, do Rio Grande do Sul, acreditando num sonho, sem pé, sem cabeça. E vamos falar a verdade, isso me deixou tão transtornado, o que você vai falar, como é que você vai falar em fé em Deus? Você tem uma palestra amanhã, e você quer falar em fé em Deus. Como é que você pode explicar uma situação dessa? Olha quanta gente tem fé em Deus. Vamos falar que aqueles moleques que não tinham fé em Deus, era só a fé que eles tinham. porque jogar, não jogavam nada. E a gente vai pensar, eu falei, gente, mas como é que eu vou chegar lá e falar para o povo, tenha fé em Deus que as coisas vão melhorar. eu saí de lá passado, e cheguei à conclusão que não tem jeito, eu vou ter que continuar sustentando a família, porque infelizmente, eles não têm a mínima condição de pensar sobre as coisas. Não são vagabundos, não. A cabeça não funciona. parece que estão mortos para a vida. Alguma coisa, eles têm que saber fazer. Mas o quê? Como é que você vai ativar tudo isso? E aí você vai perguntar, onde entra Deus em tudo isso? No primeiro momento, bate até uma revolta. Porque eu falei, Senhor, o que o Senhor está falando? Porque lá no centro, se o pessoal está lá para ouvir uma palestra, é porque eles conseguem compreender aqui? E aí E aí E aí